Eu fiz tudo aquilo que eu tinha vontade de fazer. Rapaziada, é mais uma história do Crack Neto, né? O Cascão que inventou esse nome Crack Neto aí, eu não gosto muito, mas tudo bem. Tem a rádio, o Crack Neto tem tudo. Eu vou contar o primeiro salário que eu recebi do Guarani. Na verdade, o primeiro salário que eu recebi do profissional... Tipo assim, meu pai ganhava mil reais, eu ganhei 20. A primeira coisa que eu quis fazer foi comprar um carro. Como todo mundo tem essa vontade de comprar um carro, né? Eu comprei um Passat, um Passat lindo, azul, cara, maravilhoso. Foi um sonho assim, realizado, bonito, sabe? De uma criança que via meu tio Fausto com fusca branco e achava ele o maior mais rico do mundo. Não, o maior mais rico de dinheiro. Mas aí o meu sonho aí... Pô, quando eu consegui comprar o Passat foi uma das grandes alegrias que eu tive na minha vida. E foi importante pra mim, sabe? Aí eu fui numa loja... Fala a verdade, eu fui na C&A. Comprei várias camisas, sabe? Eu tinha vontade de ter um All-Star. Comprei meu All-Star também. Eu não sei se no mundo de hoje as pessoas têm esse tipo de sonho, sabe? Eu acho que é um sonho muito fácil, talvez seja. Ou talvez não. Porque o sonho hoje deles é fumar esses negócios aí, né? Aguile, fumar maconha, tomar viaga. O carro da C&A 4. Eu não. Meu sonho era tão... Era tão distante pra mim eu ter um Passat, um carro zero. Né? Que era um carro, na época, sensacional. Como é até hoje, né? Tô igual a do Passat. Mas o Passat é antigo. O novo Passat tem muito mais luxo e muito mais conforto no seu interior. Seu novo motor a torque 1.6 faz dele um carro ágil, valente. Com um torque que permite manter alta velocidade e com baixa aceleração. Eu analisei esse sonho de uma maneira muito árdua, muito trabalhosa. Com a ajuda do meu pai. Meu pai foi muito importante pra mim nesse sentido, né? Poder chegar na C&A e comprar algumas camisas, calças e ainda sobrar muito dinheiro. Eu sou rica! É uma lembrança, assim, que me enche de orgulho. Não é só o orgulho de eu poder estar hoje na Band, ser um comentarista, um apresentador, falado pra caramba. Que, por sinal, eu sou o melhor de todos. De ter dois programas de televisão, ser ídolo do Corinthians, as ídolo do Guarani. Acho que isso fez com que eu pudesse ser uma boa pessoa. Mesmo aqueles que acham que eu não sou, não tem problema. E no final, eu fui no Giovanete. Ó, eu bebi, hein? Rapaz! Toma a cachaça, c******! Tinha um lanche lá que se chama Psicodélico, né? C******, velho! Muito legal! Sensacional! E pra quem é de Campinas, eu fui no bairro da Tere. Sensacional! Eu fiz tudo aquilo que eu tinha vontade de fazer. E quando você recebe o seu primeiro salário, que é seu, e que você pode fazer o que você quiser, você pode se tornar um homem como eu me tornei. Tá bom, Bosco? A Coda! Eu pergunto que eu sou fechado, 법lau fenômeno!